Eu não vai lutar boxe, eu não vai lutar boxe, eu vai estudar. Eu precisava marinha de boxe, eu andei na escola, treinava uma hora e ia pra casa. Quem me levou, na verdade eu me levou, era profissional de rádio, foi lá e foi o que eu tive um paranaense. Alô, torcida, estamos começando mais um show de bola. Hoje tem um decreto do governo, me deixou muito indignado, né? Gajos portugueses de Curitiba, a portuguesa está na Série A? O Atlético tem Paraná, tem Jogging, muito mais, pera só um pouquinho. Opa, estamos aí. Para com isso, classe, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito, tem jeito. Poruá, por quê? Ah, vamos tirar, vamos, vamos tirar, né? E a outra, não. Não, cara, vai ter uma manifestação na boca maldita, você quer isso? Falei, cara, eu quero... Eu sou o professor Lindenberg. É, eu sempre fiz músicas que tenham, assim, lúdico, poesia e social. Na verdade, não é do Curitiba. Mas que faz, gol faz, né? Solta a imagem, solta a som, solta tudo. Lembrei os dias em que a gente tinha fé no país. Música 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 Você vai estudar. Você vai estudar. Você vai estudar. Você vai estudar. Você não bate a bosta. Você vai estudar.